Depois de três horas, desisti da minha carreira de rapper e voltei a vender pó Cê chora e o beijo balança, engole o choro e o esperma, seus bando de criança De dente aberto nas trecas e nunca na infância Fechado na face, transmitindo ansiedade e ânsia Inflama tudo que te cansa e cansa Ela mexe e me chama, goza e me esplana, te mato na cama A vadia gostosa que me rega igual uma planta Natural com efeito e gostinho de pitangra O sangue escorrendo na espada e na varanda Entrei de norteado e me joguei na cama Depois acordei e vim lembrar que perdi uma tinta grama Dinheiro não é o problema, a é verada boa e valia muito a pena Porra, dinheiro não é o problema, a é verada boa e valia muito a pena Liberdade sem flash ou pose, conheci o rap com doce Quer dizer, conheci o rap de verdade Só criança no playground, aproveita e toma um doce Underground é o caralho, faço rap só pros loucos E eu to me sentindo morto, nessa vida sem sinopse MC sem direção é feito um trago de óbvio A culpa é do gordox, sentado na cadeira Que não percebeu que a vida é feito escorregadeira Onde tá bolando um beck serve como sobremesa, faz as inteira pra breja que nem tudo é só tristeza Não tô pra me lamentar, mas respeitador da vítima onde já tomou comédia Mas que se vira nos trinta, os dentes trinca, bica e risca Quem não se arrisca não petisca, um conselho de criança que abriu minha visão Castelação, inspiração, canetação e revisão Opinião e sai, é claro, logo após a gravação A resposta do barulho que me estendeu a mão É o rap, só presta-se por contramão Perder nem sempre é uma derrota, escolta o que cê quer Eu vejo ego se inflando como guardas na troca de tiro Mirando no próprio pé, estagnado com assalto Não viram nada, mãos ao alto Um passo inesperado que me deixou em cheque Fui mestre e te pus em mate Bebendo a puro malte, por favor, se afaste Dá licença aí, por favor Porque eu vou decolar Partindo além da órbita perdido Procurando me encontrar É a Matrix, estilo Dino, só você pode mudar Minha escrita preferida, não ouça pra se curar Me crê, me entregue as cisas para um bruxo cheirar Tô com cabelo e dólar, nossa intenção não é boa Então, esvazia o lugar Tô com cabelo e dólar, nossa intenção não é boa